Olá, seja bem-vindo de volta. Nós estamos ao vivo e agora são 11 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir os destaques desta segunda-feira no Brasil e no mundo. Uma aluna morreu e três pessoas ficaram feridas após um suspeito fazer disparos em uma escola estadual na zona leste de São Paulo. O suspeito teria entrado armado na escola estadual Sapopemba, localizada na rua Senador Lino Coelho, na zona leste de São Paulo, e efetuado disparos contra outros estudantes. Segundo informações iniciais, o suspeito seria um aluno do primeiro ano do ensino médio. Uma garota sofreu um ferimento na cabeça e não resistiu. Dois feridos foram levados para um hospital da região e o quarto recebeu atendimento nas ambulâncias do SAMU, dentro da unidade, em uma informação que foi confirmada pelo governo de São Paulo. A polícia militar foi chamada por volta das 7h30 da manhã. Um helicóptero da PM, além de outras 20 viaturas da PM, foram ao local para atender a ocorrência. Pais de alunos também foram até a unidade para saberem notícias após serem notificados do acontecido. E o Hamas afirmou nesta segunda-feira que os ataques noturnos de Israel deixaram mais de 70 mortos em Gaza. O exército israelense disse ter atingido alvos terroristas. Dezenas de palestinos foram mortos durante a noite em uma série de ataques realizados por Israel. A afirmação foi feita na manhã desta segunda-feira pelo governo do movimento islamita Hamas. Em um primeiro comunicado, o grupo que controla o território palestino desde 2007 citou dezenas de mártires. O Ministério da Saúde do Hamas informou em um comunicado separado que mais corpos foram retirados dos escombros após um ataque nesta segunda-feira em Deir al-Balá. No domingo, o Hamas anunciou que mais de 4.600 pessoas morreram, a maioria civis, nos bombardeios sem trégua de Israel desde 7 de outubro. A ação é uma represália à violenta ofensiva do grupo islamita em território israelense, que deixou 1.400 mortos, também em sua maioria civis. O exército israelense informou nesta segunda-feira que atingiu mais de 320 alvos militares na faixa de Gaza nas últimas 24 horas. O comunicado detalha que os locais incluíram túneis com terroristas do Hamas, dezenas de centros de comando operacionais e terroristas da jihad islâmica, complexos militares e postos de observação. E esse fim de semana foi de eleições na Argentina. Os hermanos terão que voltar às urnas no dia 19 de novembro para definir o próximo presidente. O segundo turno da disputa vai ser entre o ministro da Economia, Sérgio Massa, e o deputado federal ultraliberal, Javier Milley. O ministro da Economia argentino, Sérgio Massa, um peronista de centro-esquerda e o líder ultraliberal e antissistema, Javier Milley, disputaram no segundo turno a presidência argentina no dia 19 de novembro. Para vencer neste domingo, era preciso que algum candidato alcançasse 45% dos votos ou 40% com diferença de 10 pontos em relação ao segundo colocado. Nos arredores da sede da campanha da Coalizão de Massa, União pela Pátria, ouvia-se trombetas e tambores. Cerca de 2 mil simpatizantes reunidos do lado de fora gritavam Massa a presidente. Os apoiadores de Milley, candidato da coalizão Liberdade Avança, também celebraram o resultado. As eleições foram marcadas pelo crescimento do político, apontado como favorito nas pesquisas após vencer as primárias de agosto. Seu discurso contra a casta política parasitária ganhou os corações de muitos argentinos, especialmente homens jovens de classe média e baixa, em um contexto de crise econômica aparentemente interminável, com uma inflação de quase 140%. A ex-ministra da Segurança e candidata da Aliança de Centro-Direita Juntos pela Mudança, Patrícia Bullrich, foi a terceira mais votada. Além de votar para presidente, os argentinos definiram neste domingo metade das cadeiras da Câmara dos Deputados e um terço do Senado. A participação foi de 74% dos 35,8 milhões de eleitores. O novo presidente vai assumir o cargo em 10 de dezembro para um mandato de quatro anos. E a candidata que ficou em terceiro lugar, Patrícia Bullrich, não parabenizou seus opositores e fez duras críticas ao atual governo. Em um discurso no comitê de campanha, a candidata agradeceu aos eleitores e disse acreditar que voltará a ter outra oportunidade eleitoral. E as primárias da oposição venezuelana elegeram, por ampla maioria, a liberal Maria Corina Machado. A votação foi realizada no domingo para definir o rival do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024. Maria está inabilitada pela Justiça e, em tese, não pode ser candidata nas eleições gerais. Um primeiro boletim da comissão que organizou as eleições internas informa que Machado recebeu mais de 552 mil, dos 601 mil votos contados até o momento, com 26% das urnas apuradas. Maria Corina Machado, uma engenheira industrial de 56 anos, promete acabar com o socialismo e impor uma economia liberal, com a privatização de empresas públicas como a Petróleos de Venezuela. Ela entrou para a política em 2002 com uma ONG que estimulou um referendo revogatório contra o falecido presidente Hugo Chaves e depois foi eleita deputada em 2011, mas teve o mandato cassado em 2014 por participar como embaixadora alternativa de Panamá em uma reunião da OEA, na qual denunciou supostas violações dos direitos humanos durante os protestos no mesmo ano que pediram a saída de Maduro e deixaram 40 mortos. Maria está inabilitada para exercer cargos públicos por 15 anos, o que, teoricamente, impediria a engenheira de inscrever sua candidatura para as eleições presidenciais do próximo ano. E a gripe aviária matou 164 mamíferos marinhos no sul do país. Os animais foram encontrados ao longo de 45 quilômetros da costa do Rio Grande do Sul. Nos últimos dias, pelo menos 164 animais marinhos foram encontrados mortos em Santa Vitória do Palmar, município no estado do Rio Grande do Sul. As mortes são atribuídas ao vírus da gripe aviária. Lobos e leões marinhos foram encontrados ao longo de 45 quilômetros do litoral. Segundo a Prefeitura, os animais estão sendo enterrados para prevenir novos contágios. O local fica a cerca de 20 quilômetros da fronteira com o Uruguai, onde foi relatada recentemente a morte de cerca de 400 lobos e leões marinhos, também atribuída à gripe aviária. O Ministério da Agricultura do Brasil informou no início de outubro o primeiro surto da doença em mamíferos marinhos do país, no Cassino, outra praia do Rio Grande do Sul. Mas o Brasil continua com o status de país livre da doença, porque nenhuma produção comercial foi afetada até agora, segundo o governo. Países como Peru, Chile e Argentina também registraram mortes na sua fauna marinha devido ao vírus, que causa graves problemas musculares, neurológicos e respiratórios. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e eu tenho um convite para te fazer. Às 13 horas, a Daniela Parisi volta com o Balanço das Notícias da Manhã, desta segunda-feira. E eu volto às 13h50 com mais informações para você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho